Música Antes de mais nada, obrigado a todos pela presença. Fico muito feliz de vocês terem se interessado pelo curso. Só algumas informações. Às 10 horas, nós vamos fazer uma pausa para o café. Voltamos às 10 e 15, mais ou menos isso. Depois, a pausa do almoço é da meio-dia à 1. E, à tarde, nós temos uma outra pausa às 15. Às 15 horas também, de uns 15 minutinhos. Mas a gente vai ministrando isso conforme vai passando. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo aqui é da área de biológicas? Todo mundo já trabalha com molecular? Sim? Não? Tudo bem. Não faz mal, porque nós estamos aqui para dar uma introdução à genética forense. Então, acho que vocês viram no folder. Meu nome é Carolina. Eu sou bacharel em biologia. Tenho mestrado também na área de biologia geral e aplicada. Sou perita desde 2006. Fiz o concurso em 2005. Assumi em 2006. Já trabalhei em atendimento de local de crime. Mas, atualmente, eu trabalho no laboratório de biologia e bioquímica do Instituto de Criminalística aqui de São Paulo. Hoje, eu vou pedir também uma desculpinha para vocês, porque eu estou um pouco gripada. Então, vocês vão ter que aguentar essa voz anasalada, sei lá o quê. Mas, espero que dê tudo certo. Ok? Então, para começar, eu vou começar falando um pouquinho de genética e criminalística. Quando a gente escuta o termo genética forense, biologia forense, eu gosto muito de começar explicando o que é forense. Forense deriva da palavra fórum. E fórum é o lugar onde se promove a justiça, independente do fórum, se criminal ou cível. Então, é um lugar que se promove justiça. Justiça essa, representada pela deusa Temes. Que ela sempre aparece empunhando a sua balança. Por quê? Porque ela só vai fazer justiça se ela souber equilibrar a razão e o julgamento. E, principalmente, quando a gente trabalha na área criminal, que é o nosso foco aqui, a gente não pode tomar lados. A gente tem que ser imparcial. A gente tem que sempre balancear todas as provas. Todas as provas têm o mesmo peso. E, quando que a gente vai fazer um levantamento de local? Quando que a gente vai usar... Vai haver o concurso da perícia num local de crime? O nosso Código de Processo Penal, no seu artigo 158, ele diz que, quando a infração deixar qualquer vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, e não podendo supri-lo à confissão do acusado. Por quê? Porque todas as provas têm o mesmo peso. Então, uma investigação não é feita só de provas físicas, provas objetivas, que a gente chama que é o vestígio coletado de um local. Mas ela também é composta pela prova testemunhal. Ok? Então, todas as provas, no curso da investigação, têm que ser dadas o mesmo peso. Mas a gente não pode esquecer que, quando uma prova, quando um vestígio é bem analisado, ele é bem analisado, analisado corretamente, ele não vai poder ser desmentido. Ele vai ter que falar... Se eu analisar, qualquer outra pessoa que analisar vai ter que ter a mesma conclusão que eu, a partir daquele vestígio. Já a prova testemunhal vai depender do que a testemunha disser. E ela pode ser levada a, vamos dizer, desmentir algumas coisas. Algumas pessoas falam uma coisa hoje, daqui dois anos, quando for o julgamento, vai falar outra. Então, por mais que elas tenham o mesmo peso, a prova material é sempre a mesma. Já a testemunhal pode mudar, dependendo da pessoa. Ok? E quem é que vai realizar as perícias? Também no Código de Processo Penal, que é o Código de Processo Penal, é o norteador do trabalho pericial. Ok? Então, no seu artigo 159, ele diz que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. O perito oficial, ele geralmente é investido no cargo de perito através de um concurso público e ele tem que, necessariamente, ter formação superior. Na inexistência de um perito oficial, um juiz pode nomear alguém para fazer a perícia necessária. Mas tem que ser alguém com conhecimento na área, com vasto conhecimento na área, que ele deseja que seja analisado o vestígio. Esse perito é chamado de perito ad hoc. Além disso, a revisão do Código de Processo Penal, em 2008, também inseriu a figura do assistente técnico. Quem é essa figura? Então, a perícia foi realizada no curso de todo o processo. Todo mundo tem direito ao que a gente chama de ampla defesa. E o assistente técnico nada mais é do que um promotor dessa ampla defesa do suspeito, do réu, o que seja. Então, ele vai, juntamente com o perito oficial, reanalisar os vestígios que já foram analisados. Então, eles vão reanalisar as contraperícias, ele vai avaliar o laudo pericial feito pelo perito oficial e dar a sua opinião, se é concordante ou divergente da opinião emitida pelo perito. Mas, como eu disse, mais para frente vocês vão ver que todo trabalho isento de opinião própria e baseado somente nos fatos só vai ter uma conclusão. E qualquer pessoa que analise o mesmo vestígio tem que chegar sempre na mesma conclusão. E daí, nós temos a criminalística, que é o que o perito usa para fazer o seu levantamento de local, fazer suas análises. E qual é a definição de criminalística? Ela é uma disciplina que vai utilizar o conhecimento científico de diversas áreas aplicada na análise de vestígios materiais, com o objetivo de auxiliar a polícia e o sistema judiciário na investigação criminal, no que for possível para elucidação do crime, e também na sua autoria, quando possível. Então, o que é a criminalística? Ela nada mais é do que dar um olhar diferenciado para o conhecimento científico já adquirido. Além de poder também auxiliar na realização, na produção de novos conhecimentos científicos. Mas, nós pegarmos o que a gente conhece da biologia, da física, da química, e aplicar na análise do vestígio que eu coletei do local, para eu poder chegar a uma conclusão. Ok? E a criminalística é baseada em alguns princípios. O primeiro dele é o princípio da observação. Um cientista forense chamado Eduard Lockhart, ele disse toda a ação deixa uma marca. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa que vá a um determinado local vai deixar a sua marca, propositadamente ou não. Então, vejam esse exemplo. É o que a gente chama de princípio de troca de local. Então, um indivíduo que vá cometer um crime, por exemplo, na hora que ele está, por exemplo, numa residência, ele vai deixar suas marcas ali. como impressões digitais, marcas latentes, mas são marcas. Cabelo, porque, querendo ou não, o meu, pelo menos o meu vive caindo. Em casa, se olhar sempre, por mais que você limpe, sempre tem um cabelinho lá em algum lugar. As meninas, eu acho que aqui vão concordar comigo. Os meninos, eu acho que é mais difícil, que é mais curtinho a maioria, mas nós que temos cabelo mais comprido, vira e mexe, a gente acha um cabelo na nossa casa. Se na residência tiver algum animal de estimação, os pelos desses animais podem ficarem aderidos às vestimentas dessa pessoa que esteve nesse local. Além disso, como eu disse, na nossa casa tem as nossas marcas, certo? Então, quando essa pessoa entra numa residência para cometer um crime, ela também vai levar da casa as marcas deixadas naquela casa. Então, por exemplo, um carpete tem as suas fibras que vão ficar aderidas ao solado. Se é um local que tenha folhagens, as folhagens podem ficar aderidas ao solado, em frestas na roupa. Se essa pessoa também tem um animal de estimação, ela vai levar os pelos, assim como ela pode levar os pelos que existem no animal de estimação do local com ela, ela também pode trazer para o local os pelos dos seus animais de estimação. Então, todas essas pequenas marcas podem ser encontradas num local de crime. E não só num local de crime, não é? Então, como eu disse, a gente sempre vai levar a nossa marca para o lugar que nós vamos e sempre vamos levar alguma coisa do local com a gente, quando a gente deixa esse local. ok? Então, esse é o princípio da observação, o princípio de troca de local. Outro princípio é o princípio da análise. O que seria isso? É a existência de protocolos operacionais padrão. O que são esses protocolos operacionais padrão? Você tem uma determinada maneira de realizar a perícia. porque ela tem que ser reproducível. Ela tem que passar confiabilidade. Então, eu tenho que saber a metodologia que eu estou usando para analisar o local. Então, nós temos diferentes metodologias. Uma delas é o que a gente chama do macro para o micro. Então, você chega no local, você primeiro observa a conformação total do local para ir fazendo análise até chegar, por exemplo, na análise minuciosa do, é um caso de homicídio, do cadáver ali presente. Então, você começa observando o total para depois ir observando as particularidades. porque qualquer pessoa que levante, como eu disse, qualquer pessoa que levante e fosse fazer aquele local tiraria as mesmas conclusões que você. Ok? E isso me dá uma confiança de que o que eu estou reportando no meu laudo é o que realmente aconteceu. Eu não estou inventando nada. Eu estou olhando com o olhar objetivo com um olhar crítico. Eu não estou inventando. Ah, mas eu acho que foi assim. Não. Isso, mais isso, mais isso me fazem concluir que aconteceu de determinada maneira. Ok? Isso nada mais é do que a metodologia. Todo mundo aqui falou que é da área de biológicas. E a gente, durante a faculdade, a gente sempre tem a disciplina, a metodologia, científica, a metodologia da pesquisa científica. E ela é muito empregada na parte de perícia. Porque, para tudo, a gente precisa usar uma determinada metodologia e seguir os critérios. Principalmente agir de forma ética. Ok? Agir de forma ética e sem, novamente, sem dar pesos baseados na minha opinião. Mas, sim, após a análise de todos os dados ali existentes, eu consegui chegar a uma conclusão. Ok? O terceiro princípio é o da individualidade. E o que seria esse princípio? Então, por exemplo, num local de crime, eu encontrei essa marca aqui. E aí, o que vocês me dizem? O que é isso? sangue? 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 Parece, não é? Então, o princípio da individualidade diz que dois objetos, duas marcas, elas podem ser similares, mas não iguais. Então, nós temos muitas marcas que parecem sangue e, quando você vai analisar, não é sangue. Então, a gente sempre começa pela identificação do vestígio. Então, realmente, olhando, possivelmente sangue, ok? Só que eu não posso só olhando falar, é sangue, posso? Não. Empiricamente, posso. Ah, é uma marca de sangue, por quê? Porque eu estou vendo, parece sangue, me lembra sangue. Mas, como perito, eu não posso olhar e falar, isso é sangue. Isso é um vestígio que eu vou analisar, que eu identifiquei que pode ser sangue. Daí, eu faço uma análise bioquímica e vejo que é sangue. Vai falar, esse sangue é do autor do crime, esse sangue é da vítima. mas eu nem sei se é sangue humano, correto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que classificar esse vestígio. Então, quando eu vou classificar, eu vou determinar esse sangue é humano, não é humano. Então, eu faço mais um outro teste bioquímico e determino. É sangue humano. Ah, tá bom, por aí, tá ótimo, acabei meus exames, vou embora para casa. Muito bem, eu tenho que saber de quem é esse sangue, quem deu origem a esse sangue. Por quê? Pensa, isso aqui é uma janela, certo? Então, pode ser um caso em que o autor se machucou para entrar no local e deixou o seu sangue lá. O autor cometeu um homicídio no local, se sujou com o sangue da vítima e, na hora que ele foi sair, ele deixou a marca. Então, pode ser o sangue da vítima. Então, eu preciso individualizar, eu preciso saber a origem desse sangue. Então, eu parto no caso do sangue de vestígio biológico para uma individualização ou por tipagem sanguínea ou por DNA. Agora, pegando um exemplo que não seja um vestígio biológico, por exemplo. Então, houve um furto, todo mundo sabe o que é furto. Então, é quando há subtração de coisa alheia, mas que não há ameaça para a pessoa. Então, foi um furto a uma residência. Daí, você vai fazer o local e, na porta da residência, tem uma marca lá, um instrumento que causou aquilo. montagem e aí entra